A CIDADE NO BRASIL Grande vulto da história nacional E o Brasil, nossa terra querida Viu partir o grande pioneiro Viu ruir a grande viga-mestra Da muralha do povo brasileiro Chitulho Vargas, Chitulho Vargas Tua memória será qual bandeira Imortal em nossos corações Viverá o eterno ideal Chitulho Vargas, Chitulho Vargas Teus amigos e a greia infantil Marcharão empunhando tua bandeira Pelos humildes trabalhadores do Brasil A CIDADE NO BRASIL Chitulho Vargas, Chitulho Vargas Tua memória será qual bandeira Imortal em nossos corações Viverá o eterno ideal Chitulho Vargas, Chitulho Vargas Teus amigos e a greia infantil Marcharão empunhando tua bandeira Pelos humildes trabalhadores do Brasil Onde silêncio cai a budia No 24 de agosto fatal Vendeu a pátria Vem pra tudo erradeio Grande vulto da história nacional E o Brasil, nossa terra querida Viu partir o grande pioneiro Viu ruim, a grande pica-mestra Da muralha do povo brasileiro